Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazer mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Gen League, galera. Continuando a nossa série de fibra, músculo, de monstruosidade. Estamos aqui, o Mutante Godenote, com o seu corpo 100%, além do 100%, na verdade, 3 quadrilhões de poder, galera. Estou aqui, extremamente forte, mas tem uma justificativa pra isso. Primeiramente, vamos começar aqui o Olympia Competition, sem óleo, sem nada, pra mostrar pra vocês aqui como que está a minha força. Mas por que, Godenote, você está 100% neste corpo que você estava treinando? Você foi um monstro, você foi rápido. Exatamente, galera, porque eu preciso completar as Daily Quests pra participar do Gym Pass. Lembra que eu comprei, mostrei pra vocês aí no último update. Então, nesses Daily Quests, você tem músculos que precisa repetir mais de 5 mil vezes. Então, tem músculos que eu já treinei, tinha músculos que eu não tinha treinado, que eu precisei repetir pra fazer a missão e ganhar o que eu preciso. Meu Deus do céu, eu virei um barbudo, meu amigo. Vambora, galera, ó. Apertando espaço, isso sem óleo, ó. Parece até que eu estou com óleo, mas não, ó. Eu estou aqui com 3 quadrilhões de força e este é o resultado da competição Olimpia aqui, tá? Então, eu estou aqui agora no momento 100% nessa parte, segundo round. Vamos aqui, segundo round agora. Vamos lá, carregando, 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 ó, carregando. Sem fazer muito esforço, vocês conseguem escutar o meu apertando espaço quando eu quero realmente fazer esforço. Mas só tem um detalhe, o terceiro round ainda está um pouquinho difícil, mas eu consigo chegar em 100%. Só que daí eu já tenho que apertar um pouquinho mais rápido, porque o terceiro round sempre é mais pesado sem usar o óleo corporal, né? Então, vamos nessa. Vamos lá, ó. Ó, já estou apertando um pouquinho mais rápido. Vou apertar mais rápido ainda, porque, querendo ou não, é uma corrida contra o tempo, né? E olha só esses músculos de plasma, galera. E eu finalmente, hoje, desbloquearei Gravity Gen. Então, assim, a Academia da Gravidade finalmente será desbloqueada e a fase final do grande treino está chegando, tá? Outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas no meu inventário eu tenho aqui, ó, Angel Portion. Eu não sei onde que eu consegui isso daqui. Não sei se foi alguma missão, alguma coisa assim. Mas eu consegui, talvez, foi de uma Daily Quest. Olha lá, mentira. É, meu amigo. Olha para esses músculos aqui e fala que é mentira, ó. Ó, os peitinhos mexendo. É, meu amigo, aqui é pura fibra. É que não dá para dar um mortal? Aí ele viu a morte. E olha só essa poção. Então, essa poção eu quero testar aqui hoje também. Não vou tomá-la agora, porque a gente vai desbloquear ela na próxima Academia. E esses são meus músculos atualmente. Então, no Dream Pass nós temos as Daily Quests, que é o que dá XP para a gente upar de nível aqui no Dream Pass. Então, eu preciso fazer todo dia essa missão, porque meu objetivo é conseguir esses Six Paths Aura. Eu vou tentar chegar o máximo possível. Se não, eu tento comprar e vejo no que vai dar. Mas temos ainda 38 dias aí para conseguir, beleza? E é isso. Eu peguei aqui já meu Daily Potion, né? Consegui minha poção aqui de Power. E basicamente... Tamo junto, Hippie. Valeu, Fênix. Tamo junto. Deixa eu falar para ele aqui. Tamo junto. Valeu. Eu estava treinando aqui já nesse Sérgio faz um tempo. Eu estou com 100 bilhões de energia, como você pode ver. Muito fôlego. E aqui nós temos, galera, o próximo corpo, né? Que é o corpo do Sol. Isso é o que eu preciso do próximo. Aí tem o Gathing e o Imperor. E os Power Ups que eu falei para vocês. O Angel Potion, ele é o último Potion. Então, ele dá Speed Bust mais 75%. E tem outros aqui também que... Meu amigo. Ó, Secret Beans. É muita referência a Dragon Ball, né? Mas estamos aqui para treinar. E eu não comprei essa poção com Robux. Eu realmente ganhei. Então, é o seguinte, galera. Temos aqui, ó. O corpo completo. Fiz aqui as missões diárias. Expliquei para vocês o motivo. Agora está na hora de liberar o Gravity Gym. 500 mil, galera. Então, todo esse farm de competição, eu farmei, tá? E a May Daily Quest hoje, eu preciso completar a competição. Ou participar da competição três vezes, né? E isso a gente vai conferir agora no próximo. Eu preciso de 30 quadrilhões de todos os qualquer músculos aqui. E eu completo também um mensal. Então, estou muito perto. Estou focado. Vocês estão vendo, né? Vamos comprar aqui o Gravity, então. Sem mais delongas. E bora teleportar. Porque finalmente... Começa a última jornada do jogo. Que é a gravidade, né? Meu Deus. Até apareceu o Frieza bombado aqui. Que é o último corpo. Será que eles vão? Provavelmente sim, né? Vai ter outros mundos. Vai ter novos corpos. Isso eu tenho certeza, galera. O jogo ainda é recente. Eu preciso eliminar o Gravity o mais rápido possível. Para quando sair o update, eu já acompanhar, tá? E olha isso aqui, família. Meu Deus. Já tem um aqui monstruoso. Já tem um Frieza. Por que você matou o curirinho? Aí tem um outro aqui que também acho que é o do Sol. Tem outro Frieza ali. Ih, tem rabo. É Furry. É Furry. Olha o outro corpo bombado ali também, ó. Infinity. E o outro ali é mandando os músculos ali. É o seguinte. Vamos comprar então o corpo do Sol. Então você tem 20 vezes o Muscle Growth. Então ganho, né? Absurdo. Preciso completar esse agora. E agora começa a brincadeira dos quadrilhões. Eu tô usando essa aura aqui, galera. Porque eu falei pra vocês, né? A aura é muito bonita. A minha aura de Demon Imperial. Só que... Cabelo. Oh, meu. Meu cabelo. Vamos correr. Bora na corridinha. Vamos ver aqui, ó. Auto Train. Meu Deus do céu. Olha o tanto de bilhão e bilhão que dá essa academia, galera. Peraí, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Esmal... É... Vou tomar essas poções aqui de energia. Porque eu tenho um monte que eu ganhei. E bora correr. Bora. Vamos nessa. Meu amigo. Olha o tanto de bilhões e bilhões. Galera, eu vou precisar de quadrilhões aqui com certeza. Pra conseguir ficar focado. Outra coisa. Eu cheguei agora, mas eu já tenho mais quadrilhão do que esse do lado. Que tá correndo. Por quê? Porque eu fiquei treinando lá naquela academia. Que eu queria mostrar o corpo completo do plasma. E aí mostrar pra vocês aí que eu tinha feito. Explicar que eu gosto assim. Eu não gosto só de estar ali no meio da série. E já pular pra um avanço sem dar uma explicação, né? E é basicamente isso. Então, provavelmente daqui, ó. Seis horas no meu tempo. Ainda hoje pra vocês. É ainda hoje também esse vídeo. Mas é daqui a pouco. Pra mim eu já vou tá fazendo aqui as LQuests. Então, já vou começar adicionando músculo até o próximo episódio. E é isso. Agora os farms vão sendo assim. E eu quero ver a competição também no Gravity, né? Porque a competição aqui... Será que é na... Tipo, Arena dos Deuses? Vou dar uma exploradinha aqui. Deixa eu ver. Tô curioso, né? Não pode só vir aqui, ó. Que que é isso? Olha só, galera. Na Meiko Zen, será? Deve ser, né? Aqui temos também a Quest, que eu não posso pegar agora. Aqui é os tops. Caramba, o cara... Mano, é infinito. Que isso, gente? O cara é infinitamente forte. Top sem money. 235 milhões. Vou participar. Ah, a competição do dragão, galera. É isso o nome. Eu pensei que seria... Aquela arena absurda lá dos... Dos mais fortes do universo lá, sabe? Então, ó. Eu tô sozinho. Vou ficar em primeira. Vambora. Não entra em ninguém, não, vai. Não entra em ninguém. Minha primeira competição do dragão, já vou ganhar em primeiro. Tá. Começou. Skull competition? Que isso? Vambora, galera. Vamos ver, ó. Vou apertar o espaço aqui. Mas já tô até vendo, ó. Bora. Ah, até que tá indo um pouquinho. Mas esse é o primeiro round, né? Acho que se eu tivesse colocado o óleo corporal... Aí, com certeza, eu conseguiria fazer o primeiro round, né? Tranquilo. Certeza. Eu sinto que o primeiro round com o óleo corporal eu conseguiria, galera. Só que eu também tô curioso pra saber quanto que eu vou ganhar só nessa tentativa. Porque você ganha mais conforme você se esforça mais aqui na competição. Ó, vou ficar apertando aqui levemente. Só pra forçar o que dá. Vamos nessa. É muito estranho, né? O cabeludo assim de óculos. Que coisa estranha, galera. Não combina. Guardenote careca. Não dá jeito, ó. Consegui ali pelo menos, sei lá, um 1%, 2% ali. Mas vamos lá. Agora o terceiro round. Como sempre, pesado. O terceiro round, ele só fica leve quando você chega no nível máximo do último corpo desse mundo. É isso. Essa é a lore do jogo. Chegou no Freeza lá o poder mais forte. Pronto. Esse já tá completo. Tá? Então, conseguimos aqui este nível de competição. Vamos ver. 20 mil. Tá bom. Se eu ganhar em primeiro mesmo com tudo 100%, isso aí dobra. Acho que vai pra 40, 50 mil, dependendo das poções. Eu tenho a poção aqui de cash. E tá ótimo, né? Tá bom. Bacana. Muito bonito aqui. E ó, vou correr mais um pouco aqui pra ganhar um pouco mais de energia. Porque eu tenho certeza absoluta. Ó, tem outro Freeza ali. Que se eu deitar em alguma máquina dessas daqui, a minha energia vai assim, ó. Derreter. Certeza, galera. Eu vou fazer o seguinte. Qual que é o músculo, ó? O bíceps é o que eu mais tenho. Porque uma das missões aqui, várias vezes as missões pegam músculo, ó. O wrist curl, esse daqui ele é o de um antebraço. É, o front squat, eu não lembro direito. Eu acho que é o agachamento com a barra na frente. O barra fixa, é, barra fixa. Que é aquele do, da barra fixa. E, é, o bíceps foi o primeiro. Então, assim, que é o levantamento martelo aqui, assim, ó. O martelo. Então, eu ganhei bastante bíceps, porque não foi só uma vez que apareceu. Eu já tô fazendo aí a missão durante os dois dias. E foi isso, por isso que eu tenho mais bíceps, né? E, ó, beleza. Eu tô com 1.55 trilhões de energia. Vamos começar aqui com o famoso peitoral. Levantando 283 brilhões, brilhões de quilos. Vou comer aqui minha coxa de frango. Vou tomar minha creatina monstruosa. Vou tomar aqui power potion. Mais power potion. Small pump potion. E o angel wings, galera. Angel potion. Vamos nessa. Os benefícios. Training speed, 75%. Então, vai ganhar muito mais velocidade de treino aí. O pump, eu tenho músculo, ganho de músculo. Músculo pra caramba. Eu tô muito musculoso. Eu tô musculando. Eu tô musculado. Ó, ó, ó. O mamelinho piscando. Piscou o mamelinho. Quer dizer o quê? Significa, ó. Isso daqui, ó. Ó. Exato. Tá crescendo, ó. Estourou, já era. O pump chegou. Até que eu tô aguentando. Eu pensei que ia derreter minha energia, mas não tá derretendo, não. Então, agora eu tô mandando aqui o ABS, né? Binominal, não. Desculpa. Eu tô mandando aqui o peitoral. Tô li errado. E eu tô ganhando meus quadrilhões aqui, ó. Quadrilhões, trilhões, vários trilhões e trilhões. E tô ganhando meus quadrilhões. Só que percebam aqui que eu estou em 2% ainda. Então, assim, o pump pegou, certo? O pump mandou. E agora, ó, 3%, né? Então, esse daqui, galera, o que eu pensava que aquela academia seria demorada, essa daqui vai me entortar, meu amigo. Essa daqui vai ser difícil demais. Porém, minha energia até que tá segurando. Mas, ó, eu tenho aqui, ó, regeneração de estâmina, que é onde que eu tenho que aproveitar o quê? Já que eu tenho essas poções de restauração de energia, eu tenho que aproveitar pra treinar. Quando isso acabar, eu tenho que voltar pra esteira até conseguir mais poção. Porém, sobrou pra mim aí 1.76 milhões, né? Eu preciso, ó, tô com 3% do corpo e eu vou precisar de quadrilhões agora. Então, é muita coisa. Minha daily quest, eu preciso participar mais duas vezes da competição. Já tem uma nova competição começando. Vou participar, terminar a daily quest. Porque daí, quem sabe, né, eu já não ganha mais um pouquinho de dinheiro. E também, eu preciso participar mais, muitas vezes aí, da competição, né? Mais umas 44 vezes. Pera aí, não vou pegar o pump, vou deixar o pump ali pré-carregado. Vou participar da competição de novo e ganhar mais um dinheiro e completar um pouco mais ali da missão, né? E aí, eu vou começar as missões aqui do Gravity. O que que você acha que vai ser o próximo mundo? Você já tem uma teoria? Você sabe se já tem uma informação? Já vazou alguma coisa? O que que vocês acham, galera? Porque esse daqui tá sendo uma referência a Dragon Ball. E o próximo vai ser o quê? Qual vai ser a referência? Será que eles vão continuar fazendo referência de animes? Será que eles vão continuar com a referência de Dragon Ball? Sei lá, pegar a Arena do Poder? Ou colocar aquele templo do tempo lá, que eles ficam lá dentro lá, sabe? Referência a Dragon Ball também. Eu esqueci o nome. É alguma coisa do tempo mesmo. Acho que é templo do tempo mesmo. Que eles treinam lá dentro, lá e ficam... Passa muito mais rápido o tempo lá do que fora. Então, assim... Eu acho que pode ser isso, tá? Se o cara for muito fã do Dragon Ball, pode ser que continue. Agora, se ele gosta de vários animes, pode ser que ele coloque outra coisa, né? Eles colocaram agora a Thumbnail e o Jiruhama. Então, pode ser que no próximo alguma referência vá aqui, não sei. Vamos pensando aí, né? Vai que acerta. Beleza, mais uma competição completa. Nem forcei muito. 20 mil. Como eu não tô conseguindo fazer muito ponto, Eu não ganho nada do que é as puções. Então, só chora, né? E vamos nessa, ó. Outra coisa. Eu tenho que ficar atento. Aqui, ó. Completei. Completei. O que parecia impossível, foi possível, galera. A missão mensal foi completa. Que absurdo. E outra coisa, outro detalhe. Nunca olhe o seu treino quando você está no começo. Isso é um detalhe que eu esqueci, tá? Eu agora, galera, tenho um peso de 200 bilhões na galáxia. E eu tô no começo. Então, isso daqui, ele vai chegar no máximo. Ele vai multiplicar. Eu acho que é 10 halteres, né? 10 halteres, se eu não estiver enganado. Então, ele vai ser multiplicado aqui por 10. E aí, eu vou ganhar muito mais massa corporal. Porque eu vou levantar muito mais peso. Então, o começo é assim mesmo. No começo, você dá aquela impressão. Pô, tô levantando pouco peso. Vai demorar muito. Mas não. Daqui a pouco, vai aumentando peso, né? Assim, conforme você vai ficando mais forte, é sucesso. Então, esse é um detalhe que não se preocupa no começo. Ah, ganhou uma recompensa, né? Ganhou uma recompensa ali. Acabou de aparecer a notícia na frente. Eu preciso ver o que é, galera. Porque vai que eu já uso aí. E já fico bombado. Então, é o seguinte. Hoje eu vou participar de mais uma competição pra gente terminar essa missão daily. E aí, eu vou fazendo e off mais treinos pra completar esse da competição. Depois é sucesso, família. Vambora. Ficar monstruoso. Completar também esse daqui. E depois que a gente completar o corpo, continua o treinamento fazendo as daily quests. E espera update, né? Vai esperando aí novos mapas. Mas, ó. Tá ficando um mamelinho. Já tá ficando grande, já. Tá ficando um monstro. Olha lá. O pump também tá ajudando bastante. O ganho de músculo também de todas essas poções aqui tá maravilhosas. Depois desse pump aqui, eu preciso ver o que foi que eu ganhei. Mas pode ser que o jogo tinha batido aquela meta aqui. Comentário. Que quando bate a meta lá, eles te dão uma recompensa. Chegando a mil likes, parece, né? Então. Deixa eu sair aqui agora. O que que eu ganhei? Acho que só foi direto, na verdade, né? Eu acho que é a poção de dinheiro. Ele quer dizer o quê? Que a poção de dinheiro me deu a recompensa. Acho que foi isso. É tecido. Mas daqui a pouco já libera mais uma competição, galera. Ó, vamos lá. Lembra que eu tava 3%? Estou 10% de peitoral, né? Muitos pumps acontecendo. Regeneração de energia. Ele tá perfeito. Eu tenho 1h20 pra lançar muito treino. Aproveitar muito pump. E também eu tô achando interessante essa poção do training speed. Porque se você quer treinar rápido, é uma poção boa. Se é pra competir, é interessante. E eu fui pra 3 milhões em dinheiro. Porque vocês viram que tava falando que ia me pagar 500, né? Mas não é 500 que me pagou. Ele pagou muito mais. Eu fui pra 3 milhões. Então eu ganhei aí 1 milhão e 200, talvez. 1 milhão e alguma coisa. Então foi uma boa grana. Vale a pena terminar essas missões aqui. Então vamos nessa, ó. Boa. Dragon Competition. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Tô viciadão nesse sério. Muito boa. Muito boa mesmo. Primeiro jogo que eu mais gastei no Roblox da minha vida toda. De todos esses anos que eu tenho de Roblox. Mas é muito legal. Muito legal mesmo. 15% pelo menos antes de pump. Só que não. Vamos lá. Pra mais uma competição. Tá diminuindo ali, ó. E eu tenho certeza que agora que eu for bater a meta de 200 competições, a última missão desse mapa aqui eu acho que vai o quê? Pra 300 competições depois. Vai ter que fazer mais 100 ou 500, sei lá. Tenho certeza, galera. Vai aumentando muito isso daqui. E aquilo, ó. Vou nem... Vamos ver. Vou apertar um pouquinho mais, ó. Não deu nem muita diferença aqui na... Isso natural, né? Sem usar o óleo corporal. Mas é... Sei lá. Não... Não tá sendo tão potente assim ainda, não. Mesmo depois de ter aumentado um pouquinho mais o peitoral, facilitou só um pouquinho ali, mas... Foi muita coisa, não. Vou deixar rolar aqui agora. A competição pra mim... Eu tenho essa impressão, não sei vocês, mas... É uma competição muito rápida. Mas ao mesmo tempo parece que demora muito tempo a competição, sabe? Eu acho que cada round aí dura 15 segundos, então dura 45 segundos aqui dentro. Parece pra mim que a competição é muito demorada, mas... Eu acho que é só impressão mesmo. Ah lá, vamos ver. 15 segundos de novo, terceiro round, não é menos? 15 segundos, então... É quase um minuto aí de competição, galera. Vamos nessa. Eu não vou apertar, só quero o dinheiro e só quero completar dele quest e GG. Eu tô com 3 milhões agora, eu vou conseguir um pouco mais de grana. Porque eu vou ganhar da competição e da missão diária. Vamos ver. Será que eu vou ganhar 1 milhão agora? Tá, 20 mil. Oh, ganhei aqui, que bom, que bom. Ganhei aqui a semente dos deuses, maravilha. Secret beans, eu já vou comer já pra ver com vocês. Mas deixa eu terminar aqui, ó. Pera aí, tá faltando alguma coisa? Ah, só pegar. Boa, pegamos. Tá, eu ganhei 100 mil, aparentemente. Eu vou comer a semente dos deuses. O que nos deu? Mais ganho de músculo e... Estouração de energia. Eu tô levantando 716 bilhões nos braços agora. Então essa é a nova jornada. O peitoral já tá começando a aparecer. A nova jornada começa na gravidade. Obrigado por ter assistido. Conto com o like de vocês. Mostra que vocês são fortes. Clica no like. Tamo junto e ó. Falou.